E aí, Toninho? E aí, tudo bem? Tudo bom? Tudo. Me conta um pouquinho desse trabalho, que eu sou porque vocês são campeões e porque são fora do Brasil. Isso, hoje nós vamos à academia referência no judô baiano, já fomos a melhor academia da Bahia. E estamos aí, fabricando futuros atletas olímpicos e futuros campeões. Hoje o judô é referência aqui na escola e ajuda muito o aluno. Peraí, deixa eu ver o professor, como é que tá? A professora tá firme! Não, porque o campeão... Nós temos o campeão aqui. Vamos lá, vamos lá. Ô, 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 ô. Ele tá com medo. Vai pra cima dele, cara. Mostra que você é a nossa esperança. Você é a nossa esperança. Vai. Vai, Laura! Vai, Laura! Já vai fazer nove anos que eu tô aqui. Foi aqui que esse projeto que abriu as portas pra mim e tá abrindo as portas pra essas crianças também. Futuramente vão ser elas que vão estar aqui no meu lugar. Certo? É isso aí. Obrigada. Certíssimo. Parabéns pelo seu trabalho. É uma extrema honra. É. Uma honra estar aqui, viu? E ver a emoção e o carinho que você dedica pra essas crianças e todo esse coração que você põe nesse trabalho que você faz. É bonito de ver gente que faz o trabalho como você faz. Obrigado. Toninho, obrigado. Mas eu agradeço mais ainda foi os tombo que você deu no Lau. A gente ficou muito... Ficou até penteado. Desculpa pelo... É, é um prazer. Obrigada, parabéns. É, é. Vai, Laura. Aê, Toninho. Bom, eu adoro esporte. Eu pratico esporte e... E eu voltei a ser criança ali naquele momento. É muito gostoso. O ambiente que se cria, que eles criam pras crianças é muito saudável. Nossa, que legal. A tia que tem capoeira, né? Afinal... Estamos na Bahia. Estamos na Bahia. Né? Ó. Boa. 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 Bonito esse campo aqui. Então, esse é o nosso campo aqui de futebol. Sensacional. Onde tem área de lazer aqui. Nossa, você viu? Delícia esse campo. Nossa, e o sol que faz nesse lugar? É. Mãe, incrível. Vamos visitar a piscina? Onde é que é? Vamos lá? Me lavar na Bahia. Ê, lavar na Bahia. Vou conhecer a fazenda ativa. Professor Fabiano, essa é a Cris, vem nos visitar. Ubai, delícia aqui. Vocês são as mais sortudas que escolheram nessas águas gostosas aí. Estou morrendo de inveja. Uma delícia, né? Uma delícia. E aquela outra piscina? Aquela outra piscina acabou de ser reformada agora. O que está faltando é alguns equipamentos para a gente dar continuidade agora. a escolinha para formar atletas e em natação. Isso aqui é um privilégio que nós temos. Só existe duas piscinas olímpicas na Bahia e uma delas está aqui nirecida. Ah, que legal. Que legal. Parabéns. Mas, realmente, linda essa piscina, hein? Impressionante o espaço, né? As crianças da Fazenda Nova Canaã receberam a linha completa de banho Huggistum Adamônica, que foi especialmente desenvolvida com ingredientes suaves para limpar delicadamente os cabelos e a pele do bebê e da criança. A sua exclusiva fórmula com tecnologia Huggies não irrita os olhos e nem a pele, proporcionando uma limpeza suave e segura para os cabelos. Já o spray desembaraçante ajuda a condicionar os cabelos delicados das crianças, deixando-os mais brilhantes, macios e fáceis de pentear. Além disso, não necessita enxágue. Pode ser aplicado nos cabelos secos ou molhados. E depois do banho, para deixar as mamães e as crianças mais tranquilas durante qualquer atividade, a Huggistum Adamônica conta com a fralda tripla proteção, que proporciona absorção de ponta a ponta, garantida por até 10 horas. Além do fecho ajustável, abre e fecha, que permite checar e ajustar as fraldas sempre que precisar. É garantia de menos trocas e muito mais tranquilidade. É por tudo isso que eu digo. O bebê que usa Huggistum Adamônica está com tudo. A Fazenda Nova Cana é uma fazenda autossustentável. Eu adorei ver, ela é toda irrigada. Tem a mandioca que eles produzem lá, as crianças levam para casa e todo o excedente eles vendem para sustentar a fazenda. As crianças ainda levam pão para casa. Cris, saber onde é que nós estamos aqui? Cris, nós estamos agora na área agrícola da fazenda. Aqui atrás de nós é uma plantação de mandioca. E a produção que é feita aqui, tanto serve para alimentar as crianças, como elas também vão levar para casa. E o excedente pode ser até comercializado, trocado por mercadorias que nós não produzimos na fazenda. Ontem nós vimos mesmo as crianças levando a mandioca para casa. Vamos conhecer mais? Vamos. Bora. Isso é enorme a fazenda, né? É muito grande. Aqui são 100 hectares irrigados e com vários tipos de cultura, algumas experimentais, algumas que já têm dado bons resultados, de acordo com a necessidade da região. E aqui a gente está indo para onde? Nós estamos indo para o açude, porque a água é fundamental aqui. Chove pouco, então a água tem que ser tirada do subsolo. E a terra é considerada uma das melhores do mundo também. Então a produtividade, dependendo da terra, é excelente. Essa água que vocês estão vendo aqui, ela vem de um quilômetro, lá da portaria da fazenda, num poço que transmite essa água para cá. Então esse reservatório é fundamental para que a produtividade aqui seja permanente e contínua. É um investimento na casa de um milhão de reais. Agora essa irrigação é muito interessante dessa forma. Ela se denomina de gotejamento, porque ela é econômica, por quê? Porque ela só põe a gota no pé da árvore. Então não há desperdício de água. Vamos pegar uma pinha? Vamos. Só puxar? Só. Esse fruto pode chegar a 600 gramas, um fruto. Não tem muito maduro, eu vou levar essa. Pega logo a sua, a gente vai precisar voltar. Você não sabe, eu estou preocupada com a obra. A gente tem o derrubou para fazer hoje. Você voltei uma ali, ó. Pega uma rapidinha aí. Vamos embora, gente. Nós temos que ter uma obra para fazer ainda, hein? Mário, pau na máquina. Nós temos uma... Uma obra para terminar. Uma obra para terminar aí. Vamos embora. Depois nós chegamos em São Paulo, nós fomos correndo acertar todos os detalhes do projeto. Estava todo mundo muito animado. Fazendo a nova Canama, ganhamos uma escola grande, hein? Realmente. Falta de espaço aqui. A gente não tem. Bastante espaço para trabalhar. Bom, isso aqui era uma antiga pousada. E aqui nós transformarmos isso aqui na escola. Como é que ficou? Na entrada, a gente... Fiquei uma escadinha, hein? Isso, é uma escadinha. A gente vai fazer uma rampa acessível. E aqui, logo na entrada, a gente deixou a área mais de administração, pedagogia, diretoria, sala de professores. E do outro lado aqui, a área de cozinha e refeitória. E nessa área de... Onde eram os quartos. Onde eram os quartos. O que a gente quer fazer é tirar... Vamos ter que demolir todos os banheiros. Todos os banheiros. Todos os banheiros. E criar um bloco novo só de banheiros. Onde toda a parte de hidráulica fica concentrada. Quantas salas ficaram? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete... Oito salas. Oito salas. Quantos alunos cada uma? 25 alunos cada um. 25, ótimo. Um laboratório de ciência e biologia. E um laboratório de informática. Ó que ótimo. E do outro lado aqui, a gente abriu o... Fazer um auditório. Um auditório. Pra palestras, pra... Tô bem completo. E também fica uma área de expansão amanhã, se eles precisarem de mais salas, né? De mais salas, exatamente. Eu já queria escolher os telhados, os pisos, que tem que mandar até ir descer. Vem longe o Fred pra chegar até lá. Complicar logística. Né? As telhas da ondulina aqui. Eu gostei desse vermelho aqui. Lá é tudo vermelho. Tem um monte de terra. A terra é linda lá, vermelha. Acho que é bacana. E essa telha da ondulina, ela vem com um design bacana. Ela é super prática e fácil de instalar. Então, acho que é o ideal. E o piso? Vamos usar esse piso aqui pra essa área externa? É, essa área externa aqui é um... Esse pátio vai ser o pátio de encontro, onde todo mundo vai se encontrar. Professores, alunos, todo mundo. E é uma área externa. Então, acho que um piso indicado seria esse piso forte. Porque ele é alto tráfego e antiderrapante. Que tal se nós usássemos esse aqui? Eu acho que tá bem bacana, porque ele combinaria com a telha, com a cor dos tijolos em volta. Fechado. Então, o piso tá resolvido. Lá vamos nós, desta vez, interior da Bahia. Pessoal, olha que o steamer cover tá indo longe dessa vez. Vamos lá, vamos embora. Chegou a hora da demolição. Jacques, é o seguinte, cara. A gente já rabiscou umas modificações. A gente precisa fazer umas modificaçõeszinhas, Jacques. Inicialmente, o seguinte, o banheiro... Eram dois, era um depósito, um banheiro. Nós vamos fazer um banheiro grande, com chuveiro dos dois lados, nosso clínio feminino. Aqui vai ser laboratório, não vai ser mais. Vai ser sala de artes. Então, tem também uma coisa que vai mudar. Só mudou a nomenclatura, a estrutura continua a mesma. Exatamente. A reta tá aí? A reta tá aí. É, porque vai mais rápido. Exatamente. Vamos lá, pessoal. E vai começar a quebradeira. Está bem animada aqui. Aê, o que eu gosto. Olá, pessoal. Eu me tomo, eu me tomo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quebra. Vamos quebrar tudo. Vamos, vamos. Quebra. Aquilo ali. Quebra. Quebra. Vamos, vamos. A gente queria agradecer muito vocês estarem todos aqui. A gente precisa muito da força de vocês para ampliar essa escola, porque o trabalho que é feito aqui já é maravilhoso. Nós vamos duplicar isso. O que a gente vai fazer aqui é um trabalho muito bacana. A Fazenda Canaã já faz isso. São 500 crianças na escola. Nós vamos conseguir, com essa obra, duplicar isso. quer dizer, nós vamos fumar quase mil crianças. E eu tenho certeza que vocês vão fazer isso com toda a dedicação e carinho, porque o quanto antes a gente fizer, mais rápido elas vão estar aqui. Eu quero saber se eu posso contar com vocês. A Fazenda Canaã já faz isso. A Fazenda Canaã já faz isso. A Fazenda Canaã já faz isso. Vamos lá. Vamos lá. A Fazenda Canaã. A Fazenda Canaã já faz isso. A Fazenda Canaã já faz isso. A Fazenda Canaã já faz isso. Cris, me faça o adoçante, por favor. O adoçante não. O meu, Lina Sucranaz. Isso aqui é muito mais do que o adoçante. Sabe o que é isso? É feito da cana de açúcar. E tem zero de calorias. Que delícia. Vamos descarregar aqui? Acho que aqui está legal, né? Da gente descarregar. Vai para ele e para aqui. Aqui, ó. Pode vir, pode vir. Isso. Dá água aí. Vem, caminhão. Vem, vem. Vamos, vamos, vem. A obra em BC foi um grande desafio mesmo. Mas a gente, enquanto a obra andava por lá, a gente estava acertando um monte de detalhes por aqui. Gente, precisamos agora definir todos os pontos de decoração porque não tem mais tempo, hein? É verdade, está uma correria, né? Mari, qual que é a pauta hoje? Vamos lá. Hoje a gente precisa decidir os pisos, as cerâmicas, os metais, toda a parte de louça. Tem que definir tudo isso hoje que a obra está correndo, né? Bom, vamos começar aqui por essa parte de piso da administração. Qual a ideia? Então, eu e a Maria a gente conversou e a Bia a gente chegou a uma conclusão que o piso do Alcanfora é o melhor que tem para essa área. Deixa eu ver. Se a gente colocasse, bom lá, é fazenda. É fazenda, né, Cris? A gente tem que escolher um piso escuro e foi tão difícil escolher com essa opção. Tem um milhão de opções. Então, uma cor escura assim, tá bom? É ideal. Então, vai, porque a gente está correndo e é fácil de estalar, os meninos já vão lá para a obra. Isso é fácil de estalar, fácil de limpar. Esse piso do Alcanfora é ótimo para isso. Bom, agora acho que podemos definir as louças. Bia, você que é boa para escolher as suas louças, escolhe as louças da Selite aí, vai. Deixa comigo, Cris. Seguinte, eu separei aqui uma louça da Selite, que ela tem caixa acoplada. E ela tem duas opções de descarga, uma com três, outra com seis litros. Ah, economiza água. Muita economia e a gente sabe, né, que a Selite está aí 70 anos no mercado. 70 anos, não sabia disso. Nossa, muito tempo. Por isso que a gente confia. Tá bom, então vamos escolher essa daqui? Isso. Para os metais, também a gente vai pegar Selite, porque tem uma linha completa aqui de torneiras. Acho que é isso. Vamos para lá? Vamos se encontrar lá, hein? É, vamos lá. Vamos entrar uma correria só naquela rua. Vamos nos viajar, perecer. Já é a terceira vez que vou perecer. Bora lá. Vamos se verecer? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui na obra, nós trabalhamos com profissionais qualificados. Inclusive a Amanco, que em parceria com o Senai, oferece curso de instalador hidráulico. Uma ideia inovadora que só a Amanco poderia ter, colaborando ativamente com o desenvolvimento do Brasil. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.